Ainda como parte das ações voltadas ao novembro azul, a Câmara Municipal inaugurou uma exposição à luz do tema. A amostra vai ficar disponível no saguão da casa até o dia 2 de dezembro, e foi viabilizada depois de um pedido feito pela vereadora Regina Sioffi. Essa ideia partiu de um problema que nós estamos vivendo, infelizmente, em grande escala, que é a questão do câncer. E com a pandemia, houve uma postergação das pessoas para procurar, para fazer diagnósticos, como o tipo exames de sangue ou mesmo o toque retal, no caso dos homens, né? E isso fez uma elevação muito grande do número de câncer de próstata em fase muito avançada. E a Câmara Municipal, ela tem que participar, na minha visão, sempre desses projetos, sempre dessas prevenções, dessa promoção à saúde e prevenção à doença. E esse espaço é um espaço para que a gente possa estar trabalhando, divulgando e chamando a atenção da população para que faça a prevenção, que faça, que busque o exame médico preventivo. Então, esse espaço é para conscientização, sempre. A exposição foi organizada pela Associação Lenços ao Vento, entidade beneficente de apoio a pacientes oncológicos, tanto de Poços como também da região. Assim como o Outubro Rosa, agora nós temos o Novembro Azul, que vem falando e lembrando a toda a população sobre a saúde masculina. São fotos de pacientes que a instituição acolhe, que a gente cuida. Também temos algumas curiosidades, alguns números relevantes a respeito da incidência de câncer de próstata no Brasil. E são fatos muito interessantes, que a gente está convidando toda a população para vir até aqui, para constatar, para aprender um pouquinho mais sobre essa causa do Novembro Azul. O câncer de próstata é o mais incidente entre os homens, com 29% de prevalência. O Instituto Nacional do Câncer, o Inca, aponta 65.840 novos casos da doença entre os anos de 2020 e 2022. O diagnóstico precoce continua sendo a melhor maneira de combater esse tipo de câncer. O câncer de próstata é um câncer que afeta exclusivamente os homens. Então, o que nós indicamos e tentamos orientar a população que está nos acompanhando, que todos devam fazer o exame preventivo em relação ao câncer de próstata. Porque, quando o diagnóstico é feito nas suas fases iniciais, nós temos em torno de 90% de chance de cura. Então, nós não podemos abrir mão desse número expressivo em relação à cura. Então, todos os homens, a partir de 45, 50 anos, devem procurar um urologista para fazer o exame preventivo em relação ao câncer de próstata. O autocuidado e a quebra do preconceito sobre o exame que faz o diagnóstico da doença ainda são questões que precisam ser vencidas. Cada ano que passa através de vocês, imprensa, câmara municipal, sociedades, nós estamos levando informações para fazer com que as pessoas percam o preconceito e se preocupam com a saúde para ter uma boa qualidade de vida e viver bem ao redor da sua família. E aí E aí E aí